Matheus Costa tretou com o Casimiro. Se você for ver aqui a thumb do vídeo, sofri muito hate pelo comentário dele. Eu já vi esse vídeo, mas eu vou ver de novo. Vai ter que gerar um corte, porque é uma resposta, né? Uma resposta, tem que responder, né? Eu já até falei sobre isso na live, né? Mas vamos lá. O Matheus Costa foi no PodPá e eles estavam falando sobre a vida dele. E ele citou que um dia ficou muito triste com um comentário que eu fiz aqui na live sobre os vídeos dele. Então, taca ele o player. A vida na internet é fácil? Não é, mano. Tenho muito hater. Já fiquei triste várias vezes, mas eu tenho só um objetivo, que é dar a vida que meus pais merecem. Óbvio. Esse é o meu objetivo. Então, cara, dane-se tudo. Eu tô muito focado nisso de, cara, eu quero que meus pais tenham tudo que eles merecem. Posso nem falar muito nisso, senão eu me emociono aqui, mas... Mas a galera te hateia muito? Tipo, pega muito no teu pé? Cara, não. Não, mas tem a galera que... Quando tem, chateia, né? É. E assim, eu sei que eu não vou agradar todo mundo, ninguém vai, né, mano? Não tem jeito. Tá baixo, né? Mas tem a galera que acha que os vídeos são forçados, que, né, que, tipo... Uma vez, logo no comecinho, quando eu tava começando a fazer vídeo, teve um cara que eu gosto muito, gosto até hoje demais, que é o Casimiro. Até tem que vir aqui, né? Isso é maneiro. Mas ele me deu uma... Deu uma cutucada nos meus vídeos, né? Eu tinha, sei lá, 30 mil seguidores ainda no Instagram. Tava começando mesmo. Deu uma cutucada. Não, mas olha só. Eu vou picotar. Eu ia falar no final, mas senão eu vou esquecer, porque eu sou muito burro. Ele tava começando no Instagram, mas ele era gigantesco no TikTok, tá? É porque, dessa forma, né? Parece que eu, porra, cheguei pra um criador de conteúdo novo, virei pra ele e falei, então é um lixo. Não é verdade, tá ligado? Ele tinha mais seguidor do que eu, inclusive, no TikTok, do que eu tinha no Instagram e na Twitch, o caralho. Só pra constar, né? Só pra constar. Tá, tudo bem. Tentada. É, daquele jeito dele, né? Porra, não sei o quê. Porra, todo dia é isso. Porra, não é possível que seria verdadeiro. Pai dele cai todo dia nessa porra aí. Porra. Porra, porra. Caralho, pô, vai. Vou dar fome pra mim. E aí, ele é um cara que eu admiro muito, assim. Tinha mensagem minha no direct dele falando que eu era fãzão dele e tal. E aí, mano, isso me tocou muito, assim, tipo, caraca, mano, será que ele tá certo? Tipo, ele tá dando essa imagem de que a parada é forçada? Ou será que eu tô, sei lá, fazendo alguma coisa de errado? Então, assim, e isso, quando uma pessoa grande fala, acaba que quem gosta muito dele vai acabar indo na onda dele também. Vocês do chat, né? Os influenciáveis. E vai passar a não gostar também dos vídeos, né? Às vezes se torna uma verdade ali, né? É, porque, pô, o cara tem influência, né, mano? Por isso, isso é uma coisa que eu também não faço hoje, criticar o trabalho de alguém. Não faço, porque eu sei que eu influencio pessoas, eu sei que a galera... Mas você chegou a conseguir trocar uma ideia com ele? Não, então. Aí ele fez esse vídeo, a galera me defendeu bastante lá no vídeo, é, e eu vi também que ele... E aí, depois, meses depois, ele mandou mensagens pra mim no Instagram, alguns áudios, falou, pô, Matheus, desculpa pelo que eu fiz, fali ali no calor do momento, sem pensar. O Casamira é da hora, mano. Ele é gente boba demais, eu adoro ele, mano. Tá, deixa eu falar agora, calma aí, porque ele já pulou da... Tipo assim, pô, primeiro de tudo, o Matheus, ele me poupou aqui bastante, né? Porque... Pô, no vídeo eu não pego no pé dele, né? Eu dou uma humilhada no conteúdo dele, a troco de nada, tá ligado? A troco de nada. Tipo assim, foi um... Pô, foi há um bom tempo atrás, eu vou chutar aqui, que foi, sei lá, um ano e pouco, um ano e três meses, né? Um ano e três meses que eu fiz isso. Eu, tipo assim, peguei aqui uma... Tava na live, tá ligado? E aí eu peguei um vídeo dele lá falando que ele tava começando, de fato, a fazer o conteúdo dele lá no TikTok, mas ele já tinha seguidor pra caralho. E aí ele com os erros de português com o pai, tá ligado? E aí o que eu falei foi, porra... Falei, caralho, irmão, não é possível. Todo dia o pai dele acha que o filho tá errando, que ele criou um analfabeto, foi isso que eu falei. Porra, o moleque é inteligente, porra, tá ligado? Do dia pra noite o moleque começa a falar errado, foi isso que eu falei. Eu não... Só um porém, né? Porque do jeito que ele falou, eu não falei que ele era forçado e nem repetitivo. Eu só... Joguei em luz para o fato do pai dele não perceber que todo dia ele errava uma palavra, pô. Ponto. Foi isso que eu falei. Inclusive, o vídeo tava... Até ontem estava no meu canal de cortes, mas eu excluí. Excluí ontem. Calma, explicarei. E aí, mano? Pô, tipo assim, cara. Ele me seguia. Quando eu fiz o vídeo, eu vi que ele me seguia no Instagram. Ele não tinha 30 mil seguidores, não, mas ele devia ter uns 270. Hoje ele dá gigantão. E aí, eu falei... Cara, quando acabou a live e alguém me falou, falou, pô, o moleque te segue, mano. E aí, eu vi, abri a mensagem e eu vi que ele tinha mandado uma mensagem pra mim, tipo, me marcado no story, falando uma parada. Eu fiquei com vergonha, mano. Fiquei com vergonha, tá ligado? Eu fiquei com vergonha. Só que aí... Porque, tipo assim, eu falei, pô, mano, que merda, tá ligado? Porra, cheguei aqui. Pô, dei uma zoada no conteúdo do moleque, tá ligado? A troco de nada. Não retirei o vídeo do ar. Deixei o vídeo lá porque, porra, eu falei, na live foi pro canal de cortes. Eu ia tirar dois dias depois? Dois dias depois? Pô, deixei o cara do bagulho lá. E aí, passou um tempo, cara. Quando passou um tempo, ele, porra, ele foi crescendo pra caralho, né, pô? Vou ser honesto. Pô, os vídeos dele são muito bons, tá? Hoje, os vídeos dele são muito bons. Pô, quando ele chama o pai dele de negacionista, eu decolo, pô. Eu vou, eu pego um foguete e eu vou pra lua, pô. É sacanagem, pô. É sacanagem. Se você não... Porra, se você nunca viu, veja, tá ligado? Veja. Aí, o cara tá falando, pô, hoje... Porra, o que eu falei, na época, ele ficar errando português todo dia, eu falava, caralho, mano, pô, não é possível. Só que, tipo assim, hoje é muito foda, pô. Tá ligado? E aí, o que que eu falei pra ele? Aí, eu vi que ele me deu um follow, tá ligado? Depois. Eu falei, pô, o mec ficou chateado comigo, tá ligado? Ficou chateado comigo. E aí, pô, teve um dia lá que alguém me marcou no Insta, no Twitter, no tweet dele, mano. E ele respondeu. E aí, eu fiquei, caralho, eu fiquei pensando assim, era uma folga minha. E aí, eu falei, caralho, irmão, por que que eu nunca falei com esse moleque, tá ligado? Por que que eu nunca pedi desculpa pra ele? Tá comércio? Porra, mano, bagulho, caralho, eu fiz merda, tá ligado? Eu fiz merda. E aí, eu mandei mensagem pra ele, tá ligado? Porra, eu mandei um monte de áudio pra ele. Falei, coé, irmão, porra, tudo certo? Porra, velho, foi mal. Porque, tipo assim, o que eu fiz de falar, porra, o conteúdo do moleque é repetitivo pra caralho. Porra, o meu é o mais repetitivo da internet. Já começa daí. Não falei repetitivo, não, mas eu falei, pô, ele fica... Era como se eu tivesse falado isso, tá ligado? Porque eu falei, pô, o cara faz os mesmos vídeos com o pai, eu faço os mesmos vídeos toda hora também, né? E porra, caralho. E eu falei pra ele, eu falei, pô, irmão, cara, assim, ele grava um vídeo com o pai dele na casa dele, tá ligado? E joga na rede social dele. Caralho, ele não faz mal a ninguém, velho. Absolutamente ninguém. Pô, por que que eu vou chegar aqui, pegar minha... pegar minha live e possivelmente... Eu não fiz com esse intuito, óbvio, né? Eu não faço com esse intuito. Mas possivelmente jogar pessoas contra um moleque, tá ligado? Pô, nada a ver, sacoé. E eu não faço isso. Eu não faço. Eu não tenho por característica pegar uma pessoa e jogar luz nela e humilhar ela publicamente e foda-se. Meu conteúdo não é assim, tá ligado? Eu humilho pontualmente algumas pessoas que estão em reality show, sim, mas esse é o objetivo do reality show, humilhar pessoas, tá ligado? Pô, aí é foda também. Mas, tipo assim, eu mandei mensagem pra ele, tá ligado? E essa parada é uma parada que é um objetivo que eu tenho também que eu falo aqui na live sempre. Ele inclusive fala no vídeo. É porque eles seguem falando aqui no vídeo coisa pra caralho. Eu vou dar pra ele depois. Mas, tipo assim, mano, ele faz o trampo dele sem prajudicar ninguém. O trampo dele não é ofensivo. O trampo dele é ele e o pai dele, tá ligado? E aí, pô, mano, mas eu só caí na real depois, tá ligado? Só depois que eu caí na real de tipo, pô, que babaquice, velho. Eu fiz uma babaquice com esse moleque, tá ligado? Então, pô, mandei mensagem pra ele. Eu pedi desculpa. Pô, ele levou na boa pra caralho. Pô, imagino que tenha me desculpado, assim. Pô, a gente ficou conversando há um tempão e o caralho é quatro e ficou nisso. Mas, tipo assim, só pra justificar, ele me poupou bastante porque da forma que ele falou, parece que... Ah, o Casimiro, pô, deu uma zoada. Não, não, não deu uma zoada. Eu fiz um vídeo de dez minutos, porra, descascando, mas desse meu jeito, tá ligado? Porra, caralho, não é possível, porra. Porra, toda hora esse moleque chega na porra da sala e o pai dele tá sentado no sofá e ele erra o português? Porra, que porra é essa? Tá ligado? Desse meu jeitão mesmo, só que esse meu jeitão é ofensivo, né? Não tem o que fazer. Esse meu jeito é um jeito babaca mesmo. Mas eu não quis fazer isso, tá ligado? Eu não quis que ele ficasse mal ou que eu falasse, pô, esse moleque é um criador de conteúdo ruim. Não era, tá ligado? Não era isso que eu queria falar. Até porque ele tava fazendo muito sucesso. Hoje, hoje, eu considero que ele evoluiu muito, muito. Pô, o conteúdo dele é foda. Ele, pra mim, eu não tô de sacanagem, não. Não é rasgação de cedo, não. Ele, pra mim, é top criador de conteúdo. Ele fez uma entrega de Top Gun ontem com o pai. Pô, que sacanagem anteontem. Que ele fala que tá fazendo uma vaquinha pra arrecadar um dinheiro pra levar o pai no cinema. Pô, vai tomar no cu, meu irmão. É putaria, pô. É sacanagem, pô. É muito bom. É muito bom. Então, tipo assim, e não é repetitivo, pô. E não é repetitivo, tá ligado? Mas, enfim, eu tô velho também, né? Eu sou o público-alvo dele. Eu sou velho. Eu sou os velhos. Os velhos adoram essa brincadeira. Mas, enfim, pô. Reconheci que eu fui um otário, sacoé. Eu fui um otário. Eu sou um otário, às vezes. Eu acho que todo mundo, às vezes, é meio otário. Mas eu fui otário com ele. E eu fui mais otário ainda sob a visão dele porque ele era, entre aspas, meu fã, tá ligado? Pela mensagem que ele mandou pra mim, ele me seguiu, caralho. Ele gostava do meu trabalho. E aí eu, pô, como um cara que ele admirava ou gostava, fui um babaca com ele, tá ligado? E, pô, quando eu descobri essa porra, eu fiquei chateado. Mas, enfim, vida que segue. Eu pedi desculpa pra ele. Acho que, pô, tipo assim, ele também não... Ele não se prejudicou com o meu conteúdo. Graças a Deus, ainda bem, né? Eu acho que, pô, eu não prejudico ninguém com as babaquices que eu falo. Eu espero. Mas, enfim, siga lá pelo lado. E ele falou, pô, não precisava, tá ligado? Porque, tipo assim, você não tava fazendo nada demais, mano. Tava você e seu pai na tua sala fazendo vídeo. Na tua rede social. Na sua parada. É, tipo, eu não faço mal a ninguém, tá ligado? Sim, sim. Eu não faço mal a ninguém, não critico ninguém, então não tem por que eu ter hater, né? Então, se eu tenho, eu não fico tão triste porque eu sei que eu não tô fazendo mal pra ninguém. É, mas eu imagino, né, mano? Tipo assim, você tomou uma cutucada do cara mais influente do Brasil naquele momento, por exemplo, eu acho, né? Tipo, se for um tempo atrás, o cara... E esses caras do podpato também, cara? Me defenderam pra caralho também. Tinha que descer ali em Mingon. Falar, pô, ele foi babaca mesmo, foi filho da puta. Ele pode ter até aprendido, mas ele foi babaca. Mas, no fim das contas, esse vídeo eu fiquei incomodado, cara, porque o Matheus fala que eu errei. Aí, logo depois, ele fala, não, mas já tá tudo bem. O Igão fala, não, mas o Casimiro não é disso. Aí o Mítico fala, não, mas o Casimiro é mó da hora. Tipo assim, no fim das contas, parece que tá todo mundo me defendendo ali de uma crítica... Porra! Em vez de falar, pô, caralho, o Cazé foi babaca mesmo, mas, porra, não, ele deve ter aprendido, caralho. O Cazé, mano, se falasse dele, caralho. Enfim, mas, agora, falando por mim, eu acho que a gente cai numa pira, eu não sei se foi isso com o Cazé, até conheci ele, meu parceiro. Gente, boa demais. Pra caralho. Mas eu acho que a gente cai numa pira, a gente que tá, por exemplo, a gente tá aqui no Podem Parar todo dia, de segunda a sexta-feira. Então, a gente tá criando todo dia. Então, a gente, às vezes, tem um medo de cair num... num limbo de, tipo, não relevância, de não ser mais atrativo. Legal, né? De não ser mais... Exato. Então, a gente fica, tipo, procurando coisa pra falar. Procurando coisa pra falar. Procurando coisa pra falar. Esse ponto que o Igão falou, eu não tenho medo disso aqui, não. Pra galera que me acompanha, sabe que eu tenho até... O meu sonho é que eu caia no esquecimento, mas não por agora. Esperar mais um tempinho. Mas o bagulho de estar ao vivo o tempo todo é que toda hora chega coisa pra você, tá ligado? Isso é muito ruim. E muito bom também, porque é a base do meu conteúdo. Pô, tô aqui. O chat tá pá, pá, pá. Cara, quase me viu isso. Cara, quase me viu isso. Aconteceu isso. Cara, quase me viu aquilo. Cara, quase me viu... E aí, tipo assim, caralho, porra, fudeu. E aí, apareceu aqui o bagulho. Falou, caralho, já viu o vídeo do filho que trola o pai? E aí, porra, eu vi ali uma oportunidade de fazer um conteúdo, tá ligado? E de botar uma opinião que na minha visão ali na hora era um bagulho engraçado. Era a minha opinião barra engraçado. Só que, porra, não era, né? No fim das contas, não era. Porque eu tava, porra, eu tava atacando o moleque ali, sacou? Tipo, eu não falei que ele era um merda, não xinguei ele, mas eu tava desmerecendo o conteúdo dele, sacou? Da mesma forma que se o cara chegava pra mim e falava assim, caralho, porra, olha o canal de corte desse moleque. Olha a live desse moleque. Todo dia é a mesma merda. Ele já, ele abre a live, fica uma hora falando bobagem, vai pros gols, faz uma porra de um sorteio, porra, depois fica vendo um monte de vídeo aleatório dos outros, e essa porra vai pro canal de corte e é todo dia a mesma merda. Se alguém fala isso pra mim, ele vai estar falando a verdade? Vai, com certeza, ele tá falando a verdade. A verdade é essa aí mesmo. Mas eu ficaria, porra, caralho, mano. Por que merda, mano? Puta, é, né? Será que é essa porra mesmo? É isso, né? E tu fica meio mal, saco é? E no fim das contas, assim, eu não, eu, porra, eu faço as minhas paradinhas aqui e eu não faço mal a ninguém. Tirando o fato deste vídeo aqui que eu, no caso, fiz mal a ele. E numa dessas, a gente sem perceber, querendo ser engraçado, entreter, a gente, pum, machuca alguém, tá ligado? É. Cutuca alguém. Cara, eu já fiz isso aqui algumas vezes. Porque surge um assunto, ela fala, não sei o que, não sei o que, lá, pum. É isso aí. Tipo, sempre que surge o assunto, você quer dar uma respostinha, é, caralho, pô, o Casimiro é foda. Toda hora tem resposta pra tudo. Pô, o Casimiro é ácido. O Casimiro é, o Casimiro, tá ligado? Aí tu vai fazer um comentário merda. Porra. Já zoei o Gominho, já zoei a música ruim da Juliette. Tipo, hoje em dia, eu jamais farei isso. Já zoei a música ruim, sacanagem. Música ruim da Juliette. É, mas tipo, pra quê? Se eu não gostei, eu não preciso ficar aqui zoando ou falando alguma coisa. Mas isso é um exercício difícil, tá? Isso é um exercício difícil e eu falo aqui. É impossível, é impossível, você passar um dia inteiro, uma semana, um mês, sem falar mal de alguém, tá ligado? É, não necessariamente falar mal, mas sem que você faça algum comentário ácido, tá ligado? Pra você ter um diferentão. É do ser humano essa porra, tá ligado? É do ser humano. Hoje você passou o dia, você criticou alguém. Hoje. Hoje você, hoje você, é, tipo, fez um comentáriozinho, tipo, é, tá ligado? É muito difícil. Eu creio que é, é difícil de, é difícil de, é difícil de mudar. Eu não vou conseguir mudar, tá ligado? Eu não vou conseguir mudar. E talvez eu machuque várias pessoas nesse caminho. Eu espero que não. Mas, e se eu machucar alguém, eu, que eu seja responsabilizado, né? Tá ligado? Eu te amo. Aí eu falei, não, quando eu não gostava de uma... Eu entendi. Falar da Juliette hoje dá merda, Todo mundo entendeu. Então. Falar da Juliette hoje. Show ruim? Vem aqui. Vem aqui. Isso aí é a música ruim da Juliette. Enfim, mas... Mas é isso, é, depois a gente vai seguir falando aqui um monte de coisa aí, de fã e de blá blá blá. Mas é isso, tá ligado? Eu já me, eu me retratei com ele, sacou? Eu acho que isso que é importante e tô me retratando agora publicamente também porque o vídeo, porque o problema ficou público ali, agora ali, né? Mas, enfim, porra, nada a ver. É foda. Às vezes, vez ou outra, a gente acaba, né, falando uma bobagem aqui. Pô, por exemplo, 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 acontece todo fim de semana. Todo mundo acha o máximo. Os caras, que são os, os pretendentes do vai dar namoro, porra, 97% eu humilho, pô, tá ligado? 97%. Porra, eu viro e falo que o cara é um lixo de um ser humano? Não. Eu viro pro cara e falo que ele é um derrotado, um merda? Não. Mas eu, porra, eu não elogio o cara, eu falo, pô, é, o cara tá aí, tá nervoso, tá ligado? Não, eu não falo isso. Eu falo, pô, esse cara parece um cão falando, pô. Qual que é a diferença desse rapaz e de um beagle conversando? Nenhuma, tá ligado? Eu falo esse tipo de comentário, é um comentário pesado, sacou? Até agora, nenhum convidado virou pra mim e falou assim, pô, você foi babaca pra caralho comigo, pô, fiquei mal de cabeça. Até porque os caras vão ali pela zoeira mesmo, tá ligado? Mas, pô, é foda. Inclusive, o rapaz que inventou que era jogador do Flamengo, o Flamengo de Guarulhos falou que o rapaz nunca jogou lá. O Flamengo de Guarulhos tweetou isso, inclusive, né? Tweetou falando que o rapaz nunca tinha ido lá. E ele mandou um e-mail pro meu e-mail comercial, que não sou eu que controlo, né? Minha equipe, falando que queria entregar uma paçoca pra mim. Lembra que ele contou a história? Que entregou uma paçoca pra namorada? Ele falou, pô, o Casimiro falou na live que queria que eu entregasse uma paçoca pra ele, eu quero. Irmão, era uma brincadeira. Eu não quero ser entregue de paçoca pra mim não, beleza? Até porque eu tô de dieta. Tô tentando, né? Mas, poxa, tá de boa, viu?